Que musiquinha gostosa do jogo? Olha que musiquinha gostosa! Fala, cabeções! Sejam todos bem-vindos ao canal do Big Head Joga! Eu sou o Cabeça, cá estamos com mais um vídeo no canal, um vídeo de um jogo recém-lançado, o jogo que se chama Koa and the Five Pirates of Mara. É um game que tá disponível pra todas as plataformas. E sem enrolar mais que isso, vamos descobrir o jogo junto agora. Vou mandar um Play the Game. Vou no Slot 1. E o que eu sei do game é que ele é um game de aventura 3D. Deve ser bem divertidinho, bem gostosinho. Vamos mandar no modo normal. Vai ter um modo até relaxado, Relaxed Mode. Mas vamos mandar no modo normal, né? Pensa balanceada. Cheguei a ver um pouco do game, mas achei bem interessante. Ele é bem cartonado, bem bonitinho. Se a aventura for massa, me dê leite pra jogar. Read Telegram. Ah, eu vi, não tem dublado, nem legenda em PTBR. Mas a gente tenta traduzir conforme a gente conseguir. Emergência em The Island. Venha rápido pra cá. Aparentemente tem piratas. E precisamos da sua ajuda. Quem já é de casa deve ter notado como que tá a dominação. Moçada, tô terminando de arrumar. Tá com bastante sombra aqui. Mudei de cenário, mudei de lugar aqui. Mas aos poucos nós vamos fazer um upgrade. E olha lá, que bonitinho. Ei, Koa. Aqui, aqui, Koa. Mile, o que que aconteceu? Você tá ok? Sim, sim. Por que você pergunta? Porque você mandou mensagem pedindo por ajuda. Ah, isso. Verdade, verdade. Sim, sim. Ok, não se preocupe. O que que nós temos aqui? O que que é isso? Isso, querida Koa. É o Engineer Master. Isso é uma obra da engenharia. Acho que é isso. E eu fiz sozinha. É, na verdade, Sandy falou que as duas, ambas fizeram. Só que você só tá dando ordens pra gente. É, então, qual que é a emergência? Não tem emergência nenhuma. A gente só queria garantir que você viesse. Você mentiu pra mim? É, mentir é uma palavra muito feia. Pequena Koa. Bom, vamos lá. Vamos testar isso aqui. É, você precisa de uma demonstração pra mostrar o que é preciso? E o que que é? É, eu não sei. Mas eu acho que você deve ter alguma ideia. É, de qualquer forma, chega de conversa. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Quero ir em pre. Olha lá, começou. Olha que bonitinho. Bonitinho. Já gostei do visual. Muito pra caramba por dizer sim. X pula. Ah, como eu sempre tô jogando no controle do Play 5, por meio de um pendrive que tem adaptador que eu utilizo no PC. Esse aqui, ó. 8 bitido. Muito bom. Então, tô utilizando o controle do Play. Ó, X pula. Quadrado, ela dá um gás. Olha que bonitinho. Fica as nuvens atrás, ó. Acho que por hora só. Olha lá. X pra pular. X aqui, né? Mas ele tá falando A. Deixa eu aumentar o som. Você não tem medo de algumas bolas de canhão, não é mesmo? Segure X pra correr. O que é que ele pula? Vai ter uma faixinha, uma bandana na cabeça. Que bonitinha. Bandana rosinha. Por hora, muito tranquilos. Será que a gente só corre e pula? Ou vai ter algum botãozinho de bater, alguma coisa? Ah lá, já tem, ó. Tá presa? Vou te ensinar uma habilidade especial. Aperta RT enquanto você pular. É tipo o Mario Bros. Dá uma bundada. Só falta ela fazer o gritinho igual do Mario. Agora, quando você pular, aperta o X antes de pousar. Olha, que louco. Que bonitinho, meu. Tanto é que lembra o Mario que ela dá essa corridinha com o braço aberto assim. O Mario faz isso, pô. Só tranquilo. Só dá la bundada, la bundê. A câmera não vira. Eu não consigo mexer ela. É fixa. Isso aqui a gente quebra? Quebra. Isso aqui? Não quebra. Nossa, eu tenho que te ensinar tudo? Pega um objeto com Y e arremesse ele. É tranquilo se você quebrar uma coisa ou duas. Uma ou duas coisas. É uma coisa. É uma coisa aqui. Começou. Joguinho. Ele tem... O que é fofurinha? Ah... Olha só. A água é cheia de crocodilos. Crocodilos. Eles parecem amigáveis. Mas, quem sabe? Eu teria cuidado com eles. Evitaria, né? Quase que eu caí. Ai, três vezes quase que eu caio aqui. Plataforminha de boinha. Barril. Peipei. Aqui. Bonitinho. Sussa. Olha que música é gostosa do jogo. Olha que música é gostosa. Massa, hein? Gostei. Dica extra. Você sabia que você pode pular enquanto você está rolando? Você pode... Se você pular enquanto você está rolando, você pode dar um pulo longo. Então, eu rolo. O quê? Rolei. Não estou conseguindo. Ah! Agora foi. Muito bom. E agora? Ah, tem que falar aqui, ó. Ah, então. Qual que é a dificuldade? Certo? Como você fez isso tão rápido? Ah, é um pedaço de bolo. Piece of cake. Parece que você já está preparada. Parece que você já está preparada, não é mesmo? Preparada para quê? Para um grande desafio de... Trial of... De... Dos cinco piratas de Mara. É claro. Você pode já se inscrever. Venha para o Tio Qualis e conheça e nos encontre lá no farol. Olha o trofézinho lá. Piece of cake. É tipo o tutorialzinho inicial que todo game tem, né? Para ensinar os comandos básicos. Olha lá, ó. Koa and the Five Pirates of Mara. Que mara! Ó, música de elevador. Opa! Oba! Criança, criança! Isso aqui é um desastre! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei o que é isso aí. Escordreus. Esse aí me pegou. Eles, sério, roubaram tudo. Tudo num piscar de olhos. Cadeiras, mesas, cachorro, árvores. Caramba, até os doguinhos. E as árvores não estão presas no chão? O cara falou que eles roubaram tudo que não estava preso no chão. Até os turistas desapareceram. Primeiro a tempestade horrível. Agora é isso. Aqueles piratas não têm respeito nenhum ou consideração nenhuma. Os negócios vão terminar. Isso vai ser o nosso fim. Talvez seja um bom tempo de se aposentar. E dar um tempo. Dar um tempo agora? Ah, aquelas crianças. Elas estão envolvidas. Com certeza. Nem tão suspeitas. Não tem cara de suspeito. Como um... Como um cristal, é... É claro. Você poderia ser gentil e fazer Qualys voltar ao normal? Of course. Com certeza. Pode contar com a gente. A vida não dá um descanso pra gente do Guido. Vamos falar com a Maio pra ver se eles podem ajudar a gente. Vamos lá. Agora estamos conhecendo a cidadela. Até que fica um... Um espacinho dela na areia. Olha que bonitinho. Dá pra pegar isso aqui? Não. Vamos falar com o carinho aqui. Oh. Eu tô muito nervoso. O que que tem de errado? O que que tem de errado? Você não vê? Eles levaram tudo. Como você acha que um negócio... Os negócios podem continuar desse jeito? Desde que Bran saiu? Tudo piorou. É bastante diário, hein, joguinho? Eu preciso fazer alguma coisa pra consertar. Isso. Coa. Coa. Ok. Bonitinho. Vou pular aqui. Legalzinho demais esse pulinho, hein? Olha lá, as criancinhas... Encapitadas. He-he. E aí, Coa. O que que manda? O que você tem feito? Você falou pra gente vir aqui... Se inscrever, se cadastrar, não é? Como eu tô? O que que aconteceu com a ilha? Ilha? Olha o louco. Nada em especial. Ah, você quer dizer isso? Nossa, olha o jeito que tá. Tá tudo podre, quebrado, destruído, sem ninguém. Ah, parece que os piratas saquearam tudo na vila. Então a tua mensagem tinha razão. Por que será que eles fizeram isso? Pra fazer o... O... Trial, o teste mais interessante. É claro. Vamos, 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 vamos. Rapidão. Se não é não... Não joga. Se não é não joga. Nossa. Se não jogava. Agora começa, né? Passou um pouco a pessoa... O que que tem que fazer? Calma agora. Bom, nós temos que pegar esses... Breguenelson. Ou seja, vamos dar um rolê aqui. Dá uma hortinha. Temos que pegar 20. Temos com dois de 20. Vamos explorar essa vila toda saqueada. Não tem nada ali na horta. Tem uma ovelhinha. E aí, ovelhinha? Tá beleza? Caramba, ele tá beleza lá. Com um lixinho, com um cara de sapo. Olha. Falando moia. Outra lixeira. Pô, seria muito bom se virasse a câmera desenhada em 60 graus. Ó o gritinho dela. Será que tem dano de... Bom, não tem dano de queda, né? Ela não parece ter vida. Não aparece nenhuma barrinha verde, nada disso. Ah, não vai. Não tem a profundidade ali, ó. Tava tentando ir, mas não vai. Rapaz. Rapaz. Tá certo isso? Pegamos o nome de 20 só? Vai ter algum escondido? Tipo, aqui dentro, assim? Vamos ver. Não, não quebra. Nossa! Ah, eu não vou entrar aqui. Mas eu tenho que falar com o Maio e perguntar o que aconteceu. Com a Maio, né? Ó, tem um escondidinho aqui. Ixi, vai estar 8. Tamo aqui, ó. Tamo aqui, tem outra ali em cima. Nossa, apareceu um monte aqui, ó. Tá lá marcando. Deixa eu voltar mais um pouco se tem alguma. Não. Vamos ir pra cá. Mais uma, duas, três lá no fundo. Quatro. Uma, duas, três lá no fundo. Com essa daqui. Quatro. Rapaz. Falta duas. Falta uma. Não sei porquê. Isso aqui tá me dando vontade de jogar Mara 64. Vai estar lá em cima, né? Não, tá aqui do lado. Beleza. Pegamos tudo. Vamos falar com a trupe aí. Aqui estão as conchas. Tem certeza que você pegou todas elas? Olha, ficou pistola. Conta todas aí se quiser, então. Tá bom, tá bom. Acredito em você. Tá aqui sua entrada. E aqui tá aqui o primeiro mapa. O primeiro mapa. Vamos formar. Isso vai te servir de guia pra finalizar seu teste dos piratas. Tenha cuidado. Alright, tudo bem. Tá tudo apagado. O que que tá escrito aqui? Não faço ideia. É o quê? Você me deu um mapa e lê. O que não dá pra ler? Não ia conseguir falar a palavra. Ele é legível. Eu falei, é um mapa que não dá pra ler. Ah, talvez o mapa ficou um pouco molhado, como ela disse. Aí o outro falou, um pouco? Cuide dos seus negócios. Tem muito diálogo, hein? Bom, Kuan, é... Já processamos a documentação e foi confirmado o pagamento. Você tá pronta pra começar o teste. É muito bom contar dublado em português, contado boladão ou até legendado. E aí a gente não precisa falar tanto em cima das conversinhas, né? Dos textos. Mas... Nesse caso eu não tinha... Eu vi que tem... Ai, meu Deus! Eu ia falar, eu vi que tá... exclamação ali, mas eu quero dar uma bizoiada que tem aqui. Mas aí eu morri. Uma neblina aqui, deixa eu ir lá, vai. Por isso que eu me empolgo muito pro lado de cá. Vai mais conversa, hein? Vai mais diálogo aí. Hello, Saimi! Olá, criança! E... Como é bom ver você... Olá pra você também, Napopo! Vem cá, vou te preparar um... um pouco de chá. Ah, desculpa, Saimi. Não vamos poder ficar muito tempo. Precisamos voltar pra... Qualis. E? Piratas vieram e lutearam toda a ilha. Precisamos pegar a parte... Ah... Precisamos procurar eles e pegar parte disso, né, de volta. Tormenta que se virou. Eles fizeram uma... Algo tão... Grave, né? Tão bárbaro, assim. Quem sabe? Ah, vamos, 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 vamos. Agora liberar um negocinho pra nós. Ah, no propósito, você viu que tem uma... neblina? É, eu anotei. O que é aquilo? É cuidado com aquilo, Koa. Mara é... Wise. É... bonita, legal, mas perigosa. Você não tratar ela com respeito. Tenha certeza de navegar... Navegar... Navegar em áreas que tá mostrando no mapa. E o que acontece se eu for além? É só... Névoa. Não discute, criança. Você tem que escutar... os mais velhos de tempos em tempos. Tá bom, vambora, vambora. Legal. Jesus, kid. Jesus, kid. Meu Deus, deixa eu jogar, pelo amor de Deus. Pssssss, coa. Venha cá. Não quero, quero jogar. Joga bem pra jogar. Hello, Sandy. Cadê o Junior? Uh! Ozona. Eles me conhecem por a minha habilidade de negócios. É, meu amigo Buru é um artista. Então nós decidimos começar um shopping de moda juntos. Aí ele falou Ah, na verdade você decidiu, né? Tá, mostra pra nós. Nosso shopping. Simbora. Simbora. Por favor, simbora. Oh, yeah! Olha lá. É, coisinhas cosméticas. Tá cara, hein? Tá cara. Vou dar só uma sapiada aqui porque a gente não tem grana pra isso. Tamo grana pra esse evento. Coming soon. Então na verdade tem essa que já é dela. Mas essa e essa. Aqui embaixo tudo tá por vir. Coming soon. Olha a carinha dela de contente que ela tá correndo. Felicidade de correr. Felicidade de empreender fuga. Cadê o nosso barquinho? Ir para o mar? Oh, yes! Ah, é bom se lembrar como é navegar pela água de tempos em tempos. Ai, meu Deus! Para acelerar isso aqui RT pra parar LT pra virar o L Ok pra checar o mapa aquele botãozinho ali ir embora. Nossa a velocidade desse trem! Vamos breca. A ré Ah! Ah! Pô, acho que nós temos que pegar isso aqui, né? É ali que nós temos que ir. Deixa eu dar um grau aqui. Tchau! Pô, pô, pô! Ai! Isso aqui quebra! Olha que susto! Achei que fôssemos tomar dano. Opa, opa! É aqui que a gente para de chegar o mapa. Qual que eu sei qual que sou eu? Eu acho que é aqui. Vamos ver. Aikoa. Oi, Nabopo. Quem é você? Ah, como você tá, né? Estamos procurando por algo que você saqueou da vila. Ah, isso? Isso foi ideia do Mr. Echoes. Ele tava falando algo de deixar as coisas mais interessantes, algo assim. Realmente eu não sei, como você não sabe, Sol? Às vezes é difícil eu focar no que ele realmente está dizendo. Nós vemos por conta do mapa que a Mayu deu, nos trouxe até aqui, né? Ah, vambora, vambora. Quero ver, quero ver. Eu sei. Eu sei. Eu sei. É minha ilha. É sua? Não sabia. Eu seleciono alguém. Voltar para a Islândia. Eu tenho que fazer alguma coisa no tempo sugerido? Vamos embora. Olha a marca de mim. Tá, vamos ver. Vamos embora. Vai filha, corre. Dá uns pulinhos top assim. Olha lá. Tem que quebrar as caixas. Sabia que tinha um truque aqui. Oh yeah, babies. Ixi, estou ficando rápido no negócio, hein. Tem que ir com o pai, tem que ir com o pai. Pega a cenoura. Pega a alfafo. Cepolho. Pega a alfafo. Pega a alfafo. Pega a alfafo. Não! Coa! Coa! Vem embora. Não quebra isso aqui, né? Mas quebra todas. Olha só o que temos aqui. Já vou alojar, já vou alojar. Quero subir aqui. A cola é habilidosa. O que é mais aqui? É uma sacola do supermercado. Água. Vou ganhar mais tempo? Checkpoint. Eu acho que nós temos que subir aqui. Segue aqui. Segue aqui. Segue aqui. Bondada. Não era. Tentei. A esquerda antes. Nossa. Pegamos tudo. Ai meu Deus do céu. Eu deixei umas lá no comecinho, né? Depois que eu comecei a quebrar as paradas. Demorei pra me atentar a isso. O que é que você quer? Dá pra tomar água? Ah, eu não acredito. Não acredito que for aquelas pra trás. Não mais dá pra voltar. Awesome! Stage clear. Quanto tempo que eu fiz? Um dotré? Um dotré? Nossa. É a primeira vez, né, véi? O que é que é isso aqui? Vamos fazer mais uma? Fazer mais uma. Swift. Pretão. Vamos picar. Vamos trabalhando. Vamos quebrar tudo. Ah, se a questão é tempo, eu posso correr insanamente. Mas eu acho que... A gente tem que pegar as paradas aqui também, né? Ah, sim. É aqui. Nossa, pegou o turbo. Cê é louca coisa. Tá muito doida. Tá muito psicodélica. Eu venho aqui, pulo aqui Achei que eu usava pra pegar o negócio Ah, é só bater de peito É só bater de peito Ó, pulo curto Nossa senhora, habilidade Habilidade Vou pegar essa colinha Um, então pulo Deixei o negócio pra trás Que eu não Tranquilo, tranquilo, muita habilidade Muita habilidade A música ficou intensa Pular, obviamente Poderia ter pegado pra direita, não sei porquê, mas Eu vi que um negócio lá Nossa, filha Desculpa Eu estou desculpando Começamos do zero, né Vamos lá Vai corra, vai que é tu Vai que é tu Vamos lá Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Tentar espirrar Boa, corra Boa, corra, boa, corra Boa, corra ou boa, corra Boa, corra Ou boa e corra Boa, corra Boa, corra Boa, corra Peeps E simbora Boa 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 Uhum Uhum Tranquilo Pega o corpo Não vou tentar merda venturar Vou no caminho tranquilo Boa 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 Que legalzinho as telas correndo assim. É legal, eu joguei bonitinho, hein? Vale pagar? Não sei. Nunca vale pagar de game, né? Mas quando sai gratuitamente na PS Plus, ó. Que telzinho. Ah, moçada, vamos fazer assim. O vídeo já ficou com um tempo legal. Tempo interessante de 30 minutos, mais ou menos. Se você curtiu o vídeo e o jogo, deixa aí no comentário pra eu saber. Eu sempre falo isso em todos os finais de vídeos, hein? Se vocês curtiram, comenta que aí eu venho e trago mais. Ou em vídeo, shorts, ou em live pra jogar junto com os amigos. E conhecer mais do game. Mas aí vocês tem que comentar pra eu saber que vocês estão curtindo. Beleza? Se vocês gostaram, também não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais. E você fica por dentro, que a gente traz muito jogo diferente. Jogo AAA. Jogo que não é muito conhecido, que passa despercebido. E aí você acaba vendo e fala, nossa, que jogão. Porque tem muito jogo bom que passa despercebido. Então vale a pena você ficar ligado. Espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.